Fala pessoal, tudo bom? Tudo certinho? Eu tô gravando esse vídeo aqui porque eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre aquele Instamoney. Eu não sei se vocês já ouviram falar, eu sei que tem muita gente que já ouviu falar assim, tem muita gente que conhece o Instamoney, e tem pessoas que querem conhecer, né? E eu tô gravando esse vídeo porque eu comecei a usar o Instamoney, só que, na verdade, tem muita coisa rolando, tá? Acho que esse é o principal motivo que eu tô gravando esse vídeo, é porque tá rolando umas coisas meio chatas aí com respeito à Instamoney e tal. Acho que isso não é nem culpa da empresa em si, tá? Vocês vão entender melhor, eu vou explicar pra vocês. Eu vou até deixar link, tá? Vou pôr link aqui na descrição desse vídeo pra vocês poderem também entender mais e acessar as plataformas que vocês quiserem aí, beleza? Mas vamos lá. Cara, o Instamoney, ele é uma plataforma, um negócio que tá rolando aí, que promete que você vai ganhar dinheiro seguindo pessoas, curtindo fotos, basicamente usando o Instagram. Essa é a proposta mais comum que você vê por aí, tá? Essa é o que é mais visto e tal, é o que tem mais gente falando. Mas será que isso é a verdade? Será que isso realmente é o Instamoney verdadeiro? Será que ele realmente funciona? Porque, assim, o que que acontece? Vamos lá, vou tentar explicar de um jeito mais claro, mas é porque eu tô já uns quatro meses vendo isso e às vezes eu quero falar coisa que é avançada e eu preciso explicar da base primeiro. Cara, o Instamoney, essa empresa Instamoney, ela existe, tá? Ela existe, ela funciona e ela dá dinheiro. Porém, não é isso que as pessoas estão oferecendo por aí. Não é essas coisas que você vê em OLX, em Mercado Livre ou em qualquer propaganda por aí, qualquer anúncio, qualquer marketplace. E essas empresas não têm culpa disso também. O problema são as pessoas que estão deturpando a imagem. Porque o Instamoney, ele é uma licença, isso que ele é. Ele não é um aplicativo, um negócio que vai te ajudar a ganhar dinheiro curtindo foto. Ele é uma licença que você consegue pra acessar umas plataformas aí que pagam dinheiro sim pra você fazer essas paradas de curtir foto e tal. Por exemplo, por exemplo, sabe quando você... Você já deve ter ouvido falar disso ou já deve ter visto ou sabe de alguém que comprou seguidor ou que compra curtida em foto ou que compra comentários. Tem muita gente que faz isso, tá? Se você não sabe, às vezes você vê um perfil muito grandão e bonito por aí às vezes aquele perfil teve coisas compradas ali, seguidores comprados ou comentários ou curtidas, tá? Então isso existe, tá? E aí existe um sistema do Instagram, do próprio Instagram que faz isso. Só que poucas empresas podem. Poucas empresas são licenciadas pra permitir que você acesse aquele sistema e faça isso, trabalhe, seja remunerado por isso. Porque quem compra seguidor, pagou. E quem compra curtida e comentário, pagou. Então esse dinheiro vai pra algum lugar e vai pras pessoas e pras plataformas que estão fazendo esse trabalho. Então o Instamoney é uma plataforma que te conecta com essas empresas, tá? Que fazem esses trabalhos de home office e tal. Porém, tem muita oferta por aí no mercado de aplicativos. Que você vai usar um aplicativo e ele vai ficar aumentando o seu saldo e não sei o que. Cara, isso não existe. De verdade, não é assim. Se existe, não é com esse nome, é alguma outra coisa. O problema é que tem um monte de golpista que tá deturpando a imagem, que tá mudando as informações e tá enganando muita gente. É por isso que eu tô deixando o link aqui pra vocês, que eu vou pôr links oficiais aqui. Vou pôr link do Instamoney, vou tentar colocar mais alguns links importantes aqui. Mas basicamente, essas plataformas existem, tá? A Instamoney oficial, ela é uma licença que você vai ter pra acessar outras plataformas. Então basicamente, ela é uma base de home office. Lá você vai ter vários tipos de trabalho. Não só esse, cara. Isso que é o mais louco. Não é só esse tipo de trabalho, é de tipo, curtidas e comentários, enfim, pra pessoas que compraram esse serviço. Não é só isso. É também pra você que quer trabalhar mesmo de home office. Pra você que quer outras oportunidades e não. Só isso, tá? O aplicativo leva esse nome, a empresa leva esse nome em Instamoney, porque acho que eles começaram com isso lá atrás. Mas hoje eles fazem outros tipos de trabalho também. Então assim, a plataforma é muito ampla, o sistema é muito amplo. Ele paga em dinheiro, paga em dinheiro sim, paga em dólar algumas opções lá, tá? Eu já fiz 600 dólares em um mês. Não só nesse negócio de ficar curtindo foto lá não. Outras coisas, outros trabalhos lá dentro que pagam mais inclusive, tá? Que são melhores do que ficar lá curtindo foto e tal. Então assim, se você quer saber mais e tal, acessa esses links que eu tô deixando. É a melhor opção que você tem. E qualquer coisa também, deixa um comentário aí nesse vídeo. A gente pode trocar umas ideias e tal. E eu tento te ajudar, tento te dar mais alguma dica aí. Mas no mais, acho que era só isso, cara. Um vídeo rápido aí, só explicar um pouco mesmo. Tentar passar um pouco dessas coisas que estão rolando. E te ajudar a se prevenir pra não cair em golpe. Tá bom? Então, um grande abraço pra você. E até a próxima. Valeu, fui! Tchau, tchau. Obrigado.